O sul do estado recebeu o apoio da Defesa Civil Nacional depois de ser atingida por fortes chuvas. Juno Cesar está chegando com a gente para falar o que vai ser feito agora, Juno, para ajudar a população afetada. Olha, já uma boa notícia para o município de Praia Grande é que o governo federal reconheceu a situação de emergência e com isso já liberou 600 mil reais em recursos, mais de meio milhão de reais em recursos já para ajudar o município. E isso inclui, claro, investimentos em kits de alimentação, kits de higiene e limpeza que as famílias estão precisando no município de Praia Grande. Mas o prejuízo é muito maior do que isso. Eu estive lá essa semana, conversei pessoalmente com o prefeito, inclusive aqui mesmo dentro do SC Noir, ele falou que está estimando o prejuízo de 20 a 25 milhões de reais. Então, a luta pela busca de recursos, ela segue, ela continua, especialmente na questão da infraestrutura. O próprio prefeito nos fala isso agora. Estamos com aproximadamente 260 quilômetros de estradas de chão no nosso interior do município que foram totalmente impactadas e destruídas. Estamos trabalhando na recuperação e estamos precisando também dessa ajuda do Estado e também do governo federal, mas dentro de pouco tempo estaremos reestabelecendo todos os acessos, assim como pontes também foram destruídas. E falar de acesso é uma situação bastante importante em Praia Grande, né? Tem vários acessos lá que dão direção ao interior. Muita gente mora no interior de Praia Grande. Para se ter uma ideia, pelo menos 200 pessoas ficaram totalmente isoladas, sem poder sair nem voltar para a própria casa por conta desses acessos bloqueados. Então, o município está trabalhando, sim, nessa situação. Para ter uma ideia do tamanho que foi esse evento climático, o município hoje tem cerca de 10 mil habitantes, metade da população foi diretamente atingida. Deixou pelo menos aí 300 pessoas desabrigadas, tiveram que deixar as casas, ficar no ginásio municipal ali do município por algum período. Outras 1.200 pessoas ficaram desalojadas, tiveram, ou seja, tiveram que sair de casa durante as chuvas por uma questão de segurança. Então, agora, realmente, no local é o momento de reconstrução. Além de contar com essas verbas, esses investimentos juntos ao governo estadual, ao governo federal também, o município também tem uma grande campanha contando com doações. Inclusive, ontem, aqui de Criciúma, saiu um comboio da Cruz Vermelha, a equipe multi-institucional, com algumas doações. O município segue recebendo doações. Quem quiser pode entrar em contato diretamente com a prefeitura. O município está precisando, está arrecadando colchões, móveis, alimentação, água, material de limpeza, material de higiene, tudo isso para poder ajudar essas famílias que estão recomeçando. A situação lá é muito complicada, muita gente perdeu tudo que tinha, e agora é o momento realmente de recomeço e reconstrução, mas pelo menos por parte do governo federal já tem esses 600 mil reais garantidos de arrancada para começar a reestruturar o município. Importante essa ajuda nesse momento, Juno César. Obrigada pelas informações.